Música Long live the king Esse é o único lugar do mundo onde a nossa... Música 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 Tchau, tchau. Eu sou um cara que não quer ir embora. Oh You'll just keep making that sound Really Until daddy's head explodes Clean Russell No Russell No Yeah Yo this is not happening right now What the fuck What the fuck What the fuck Damn Damn boy Damn boy He's thick Boy that's a thick ass boy Damn Buh 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 Ashley Asher I'm stopping Buh 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 Não! Assim ele gosta de Eric. A LA VERGA What the fuck is happening? Uh-uh, gotta go. Get me out. I love you. Okay. I'm gonna go. Let's go. Let's go. We fucking are shit. He got me. He got me. Oh! Oh! No! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL